Me ajude por favor, então quem você vai ajudar? Nossa, mas é claro que eu vou ajudar o Uli Olá meus amiguinhos, Dudu está falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu Bob Esponja, e hoje meus amiguinhos estamos aqui para continuar a nossa saga, a nossa série do Amanda Aventureira ou Amanda de Advento, meus amiguinhos, então como vocês sabem, se enrolar, vamos continuar Ok, estamos de volta, lembrando meus amiguinhos que os vídeos de Amanda Aventureira estão saindo às 10h15 da manhã e às 6h15 da tarde ou às 18h15, né? Se vocês não viram aí, vocês perderam algum vídeo, é só vocês verem que tem a playlist aí no começo do canal, se vocês saem no canal tem a playlist, ou os vídeos mais recentes, assim você não perde nenhum vídeo, e lembrando que a nossa meta de likes é 1500, aí meus amiguinhos, aí hoje eu descobri mais algumas coisas que eu quero fazer aqui com vocês, tá bom? Então a gente vai fazer mais um final, primeiro vamos pegar essa fita aqui, na cozinha, e vamos lá, ó, vamos passar aqui, aqui, que ela pergunta pra gente, de quem torta a gente gosta, né? A gente pode colocar aqui, ó, carneiro Hum, parece uma delícia, aí vocês viram, né? O Uli ali já ficou todo com medo, mas calma Uli, a gente vai salvar você, ou pelo menos tentar, não é? Vamos colocar faca aqui, a gente pode passar, ok, aponta aqui em cima, passa de novo e beleza, tá, então vamos lá fazer a nossa tortinha, né? Já que o jogo tá mandando, ah, antes da gente fazer a nossa, nossa tortinha aqui, vamos fazer o seguinte, já vamos pegar essa boneca aí, vamos cortar ali pra poder pegar a pilha pro robôzinho, vamos aqui, me desculpa tá, bonequinha? É, é, esse grito aí foi tenso, né meus amiguinhos, tá, largamos isso aqui, pegamos as pilhas, desculpa, tá bom? Já vou colocar as pilhas aqui nesse bichinho, Olá, meu nome é Blabot, isso vai ser divertido, é, tá bom então, então seu robôzinho eu vou só fazer uma tortinha aqui pra gente, tá bom? Já te dou um pedacinho pra você ficar bem felizinho, tá, foi, ok, beleza, vamos ver então aqui, né, no seu bairro, que a gente precisa fazer um negócio específico, meus amiguinhos, quando a gente chegar lá na parte do presente, tá, beleza, tá, se lembram desse código que a gente tem aqui, né meus amiguinhos, vamos pausar aqui, calma, 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 e aí a gente colocar o código aqui no robô, meus amiguinhos, vamos dar um salve pra nossos membros amendobobos aqui do canal, que são, Marcelo de Assis Assis, Pessoa X, João Lápio de Jesus, Michel Kikuti, Marcos Belo, Michele Moraes, Andrito, Samara Belo e Manual do Doris, um beijinho pra todos vocês, meus amiguinhos, e se você quer ser um membro amendobobo, tem o link aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom, então vamos lá, vamos colocar aqui o 15, é 03, 25, que eu não sou bumbum nem nada, eu anotei aqui, tá, envie minhas condolências, a Kate, nossa, a Kate que faleceu, amiga da mãe, que isso, gente, que isso, ó como é que tá a TV lá, cê é louco, tá, eu posso voltar aqui, não quero mais brincar por agora, nossa, a Amanda ficou triste com a amiga dela, que isso, gente, tem um bolo lá, que a Kate foi de arrasta pra cima, foi de americanas, cê é louco, tá, o que que tem aqui, parabéns, você está o ano mais velho, deseja você o melhor dos anos, aí tem o código 08, aí uma vela, será que essa vela é o U, não sei, 08U, 821, tem o desenho do robô, então será que a gente tem que botar esse código aqui, vamos ver, 0, 08U, peraí, 1, 8, 2, 1, 30 minutos em 325 graus, 30 minutos, acho que é aqui, hein, é, 325 graus, né, 30 minutos em 3, tá, pegamos uma vela, bom, acho que tem o que deva ser aqui, né, tá, beleza, e temos o cartão, que seu ano seja muito abençoado com amor, Blombote, tá, que é o nosso querido robôzinho ali, né, tá, eu acho que a gente tem que botar esse código aqui no robôzinho, tá, peraí, vamos ver, é, antes a vela era 1, né, então 1 vezes 4 é 4, é 5 menos, o que acontece se eu botar errado, vamos ver, botar qualquer coisa, ó, o que você está tentando me dizer, tá bom, tá, vamos lá, vamos colocar 1 vezes 4 é 4, 5 menos 1 é 4, 1 vezes 1 é 1, mais 1, 2, 1 dividido por 1 é 1, tá, é, aula do professor Baldi aqui agora, 1 mais 1 mais 1 é 3, é, cadê o 3, tá aqui, tá aqui, e 1 menos 1 é 0, tá certo, o que tem no bolo está no cartão, o que está no bolo está no cartão, como assim, gente, o que está no bolo está no cartão, tem que botar esse cartão lá, é, é, caiu o cartão aqui, tá, o Patrick passou aqui, meus amiguinhos, e falou que o código aqui é C, C, D, C, F, E, olha aí, e não é que o Patrick estava certo, tá, então a gente pode colocar a nossa vela aqui, que isso gente, feliz aniversário, tá, conseguimos uma fita nova, ah não, acidentes, quer dizer, ou não, ou ah não, é, ah não, não pequenininho aquele, né, é, tipo, ah, não, não tudo junto, ah não, bom, vocês entenderam, não é, tá, vamos ver essa fita aí, que agora eu estou curioso, não temos muito tempo, você confia em mim, claro que sim, Wully, ah, eu estava escrevendo em inglês, pronto para uma aventura, Amanda, você sabe que não pode, o Wully sofreu um acidente, quando um amigo sofre um acidente, às vezes ninguém pode ajudá-lo, mas podemos tentar, não, Amanda, eu estou bem, eu só, o pobre Wully está tão confuso, temos que ajudá-lo, primeiro precisamos saber o que há de errado, qual parte do Wully está quebrada, gente, mas não tem nada quebrado do Wully, tá, aquela vez foi a perna, né, Wully não está agindo estranho, o que pode estar errado, tá, não é, barriga, você se preocupa com o Wully, ele precisa da nossa ajuda, a cabeça do Wully está quebrada, que isso, não está nada, Amanda, a doutora Amanda está aqui para ajudar, vamos preparar o paciente, que isso, gente, eu não sei, Amanda, eu não sei, eu não sei, Amanda, é para ele beber, é tudo mentirinha, não é, Wully, Amanda, me sinto, ah, que isso, gente, precisamos operar o cérebro do paciente imediatamente, que ferramenta devemos usar para tratar a cabeça do Wully, a serra, o martelo ou forceps, isso pode ser útil, mas o que mais poderíamos usar, podemos fazer uma bagunça se usarmos isso, isso parece difícil de usar, mas posso tentar, tá, peraí, pera, 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 ai, ai, voltei, tive que dar uma comidinha para o Gary, tá, vamos continuar, vamos continuar, o que você vai fazer aí, Amanda, é, tá, eu tenho que dar um negócio para ela, te enganei, vamos usar os três, que isso, Amanda, o Wully, o paciente está ficando agitado, vou precisar de uma ajudinha aqui, me ajude, por favor, então quem você vai ajudar, nossa, mas é claro que eu vou ajudar o Wully, então você não vai me ajudar, então tá, posso fazer isso sozinha, vai embora, que isso, gente, que isso, tem uma nova fita, tá, agora vamos usar essa fita aqui, eu sou o Wully, olá, alçapão, presente, tá, alçapão, presente, tá, temos uma fita nova aqui, essa fita aqui é o que, verão de 1984, tenho alergia a maçãs, tá, vai ser no antigo, né, quantas cadeiras, quantos cogumelos, quantas frutas, quantas luzes, ok, tá, então meus amiguinhos, isso que a Amanda falou é um código, a gente tem que aqui, vamos pegar, opa, tem uma fita aqui, gente, e vamos ver o que que tem, hein, ah, pera, 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 tá, tinha um código ali, foi muito rápido, ali ó, 40, 12, 5, 8, não temos muito tempo, falou lá, era 40, 12, 5, 8, o que conta é o que tem dentro, tá, tá bom, tá, vamos colocar o baldezinho aqui, vamos, 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 enchendo, 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 ele pediu, por favor, por favor, não, não, o que, não se esqueça de mim, ah, vou esquecer assim, pera aí, vamos jogar até mais um, só pra, pra, é, não precisa não, não precisa, tá, explodiu a cabeça aqui, calma, deixa eu passar aqui, gente, tá, conseguimos a chave do tesouro, beleza, vamos colocar aqui, ó, e a melhor amigo, temos outra fita aqui, agora sim, meus amiguinhos, vamos pra última fita aqui, ver qual é que é, podemos compartilhar, nada acontece, Amanda cantando, olá, eu sou a Amanda, quando vocês são amigos, podem dividir de tudo com o outro, posso dividir meus gizos de cera com você, para que você também possa se divertir colorido, olha que bombo, senhor raposo, dividir mostra que você se importa com alguém, os amigos podem dividir brinquedos, podem dividir lanches, vou dividir meus lanches com você, que lanche você quer, é, gente, eu não sei do que que se trata isso, hein, essa é minha preferida, opção preferida, os amigos também podem dividir outras coisas, com os segredos, posso dividir um segredo com você, é, por enquanto não, tá bom, dona Amanda, ó, pensei que você fosse diferente, é, que isso, gente, sumiu tudo daqui, sumiu tudo daqui, cadê as coisas que estavam tudo aqui, ô louco, sair, uou, o final vazio, nossa, meus amigos conseguimos fazer aqui mais um final, que louco, nossa, então a gente não quis dividir o segredo, né, a gente não quis saber o segredo da Amanda que ela queria contar pra gente, aí ela ficou assim, ah, tá bom, então eu tô vai embora, e a gente foi embora, olha, dona Amanda, aventureira, não precisa falar duas vezes que eu pego e me vou embora, dã, ok, vai dar mais alguma coisa, uou, desbloqueamos um novo adesivo, meus amiguinhos, que é a Amanda triste, mas então, meus amiguinhos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa muito, muito like, que ainda tem bastante vídeo pra sair da Amanda aqui, tá bom, não percam o próximo vídeo, dã, é isso aí, então, beijinho pra todos vocês, e fui, bã! Tchau, tchau!